É melhor chamarmos os outros super amigos antes que cheguem toda a lei seguindo do mapa. Agora é que o levo a varilha, estamos atrás perto. Capim do Lema! Sua e do Lema! O super é picocado. O super é picocado, o que está ali. O super é picocado, o super é picocado, o super é picocado, o super é picocado. O super é picocado, 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 o super é picocado E aí, e aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí